Conta pra mim sua história Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Entre o Parada Dura e Marília Mendonça juntos Quem aguenta, viu? Aceita que dói menos Marília, canta agora, vai lá Quero ver você Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade do nosso amor pra mim não serve De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que estou sofrendo Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita do Parada Dura Obrigado.